Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu venho mostrar pra vocês como fazer o laçarote metamorfose de um jeitinho super simples, fácil e rápido. Ele fica muito fofo e a forma que eu vou mostrar pra vocês que é o diferencial da aula de hoje, tá gente? O jeitinho que eu vou mostrar ele pra vocês hoje fica muito lindo. Coloquei nessa base, é opcional. Se vocês não quiserem colocar na base, não coloca, tá bom? Fica muito lindo o resultado final dele. Materiais vocês encontram no site Estilo Fita Charmed. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é isso, gente. Vamos ao nosso passo a passo que está bem facinho. Toda iniciante vai amar esse passo a passo. Bom, pessoal, vamos precisar de dois pedaços pra cada lado, no total de quatro vezes da fita nove de gorgurão, certo? Vamos precisar de isqueiro. Vamos selar aqui a pontinha. Ó, selei. Quatro vezes. Opa! Quatro vezes com quarenta centímetros, como vocês podem ver, certo? A parte que vai ficar na lateral é o amarelo, então eu deixo ele voltado para baixo, certo? Vejo aqui, tá tudo ok. Coloco um alfinetezinho aqui, ó, no centro dessa fita, ficando aqui assim. Desço meu lado direito primeiro, para baixo, tá? Organizo aqui a fita. E o lado esquerdo eu jogo para trás, assim, desta maneira. Vejo se está tudo alinhado certinho. De preferência, coloco um biquinho de pato aqui nesse canto, tá? Meu lado esquerdo eu jogo aqui, ó, por cima, certo? Joguei por cima. Aproveita e dá uma ajustada nessas fitas pra ela ficar toda certinha. Joguei por cima. Essa aqui é a dobra que posso retirar. A dobra do laço Lice, ó, você olha aqui e olha aqui, tá vendo? Tudo certinho. Esse aqui eu preciso puxar mais um pouquinho, ó, ajusto tudo direitinho. E aqui eu vou prender, ó, certo? Viro e trago esse biquinho até aqui, ó, pessoal, neste canto, tá? Depois que você trouxe até aí, ó, você pode prender. Deixa eu só encontrar aqui um alfinete melhor, tá? Tem uma zoadinha aqui do lado, gente. A parte que está por cima, podem ver, essa aqui, ó, tá por baixo, certo? É o meu lado esquerdo. A parte que está por cima é a parte que você vai levar primeiro para trás. Joguei aqui para trás. Agora, eu jogo esse outro ladinho aqui para trás, ficando aqui assim, tá vendo? Ó, trago aqui, ó, para o biquinho. E o outro aqui, ó, para o biquinho, ficando aqui, ó, dessa forma. E depois que você fez isso, você só vai alinhavar. O alinhavo eu fiz diferente, certo? Eu achei que fica melhor com quatro pontinhos, então, tá aqui, ó. Três, vamos lá. Três pontos. E aqui o quarto, pegando a primeira parte aqui, ó, do biquinho, certo? E prendendo tudo. Tá? Desço aqui, ó. Primeiro já, dessa outra parte. Aí, faço aqui, ó, tenho dois. Terceiro. E aqui o quarto. Bem fácil de fazer. Deixa eu cortar o excesso aqui. Prontinho. E aqui eu vou puxar, gente, ó. Você puxa e franja. Se você quiser alinhavar tudo junto, você pode alinhavar tudo junto. Fica até melhor, na verdade, ó. Posso retirar esse alfinete. Retiro o alfinete, tá, pessoal? Pra vocês não se machucarem e também não esquecer. Aqui eu vou passar voltando a agulha. Pronto. E aqui a gente vai... E vai... Arrematar aí o fio. Prontinho, gente. Olha só que lindo. Que fica. E tem outro detalhezinho, ó. Você dá essa arrumadinha aqui a ele, tá vendo? Ficando aqui assim. Tem um detalhe. Eu coloco um pinguinho de cola, certo? Não é muito. É um pinguinho mesmo aqui, ó. Até melou aqui, ó. Passou um pouquinho, mas tudo bem. Já limpei. E aqui está o outro ladinho, certo? Olha só que fofo. Vou colocar a cola nesse outro também. Bom, pessoal. Aqui, ó. Nós vamos unir. Eu vou já unir com vocês já. Mostra aqui pra vocês. E vou fazer aqui a base, tá? Tem um pinguinho, pessoal, aqui, ó. Colado. Aqui, o que que a gente faz? Você vai precisar de um pedaço com 72 centímetros. Como vocês podem ver, ó. Marquei o meio, certo? Aqui é cola na minha mão. Marquei o meio, pessoal. E marquei também, ó. Seis centímetros, tá? Deixa eu só virar aqui, ó. Fica melhor. Do meio pra cá, ó. Seis centímetros, certo? E do meio pra cá, também seis, ó. Pra facilitar. Aqui a gente só faz isso, ó. Joga aqui, ó. Trago pra cá. Meu lado é esquerdo. E aqui, ó. O direito. Joga aqui assim. Aí, então, você só vai centralizar aqui as coisinhas direitinho, ó. Fazer isso. Certo? Deixa aqui assim, ó. Dessa forma, arrumadinho. E aqui, ó. Você deixa bem no meio, bem centralizado. Então, aí, assim, ó, pessoal. Aqui, ó. Você, ó. Pega um alfinetezinho e vai prender, ó. Certo? Prontinho. Depois que eu fiz isso, ó. Vou pegar essa pontinha. Jogo para trás, ó. Está aqui assim. Jogo aqui, ó. Para trás. Ajusta aqui, ó. Pra ficar aqui, ó. Tudo igualzinho, certinho. Tá vendo? Aqui, ó. Vou prender. Viro o meu trabalho. E trago aqui assim. E só fazer isso. Deixar aqui, ó. Ajustadinho. Tá? Eu sei quem é iniciante, acha... É... Às vezes, acha um pouquinho difícil, né? Porém, é só fazer com o jeitinho que vocês conseguem. Pronto. Deixei aqui dessa forma. Não tem mistério. Aqui. Só prendo. Tá? E aqui, ó. Venho e faço isso. Trago aqui, ó. Deixando assim, ó. Tá vendo, pessoal? Você tem que deixar essa parte aqui, ó. Rente. Aqui, ó. Subindo. Dessa forma. Certo? Vocês vão ver que tudo fica bem certinho no final. Ó. Vou prender aqui, ó. De um lado. Posso até retirar aqui esse alfinete e prendo aqui assim. Ó. Posso retirar esses demais aqui, ó. E agora, o nosso alinhavo. Começo por onde? Aqui, ó. Pessoal. Nesse cantinho. Certo? Você, eu vou dar dois pontinhos aqui, ó. Dois. Terceiro. E aqui o quarto. Fiz quatro pontinhos. Aqui eu vou fazer mais quatro. Um. Dois. Aqui, ó. Terceiro. E o quarto. Certo? Pronto. Posso retirar aqui, ó. Esses alfinetes. Se você quiser colocar em outra base. É um laço que não precisa de base, na verdade. Se você quiser fazê-lo mais econômico. Um laçarote econômico. Né? Vai quatro pedaços de fita de 40 centímetros. Ele fica mais econômico. Se você não colocar essa base aqui. Eu vou colocar porque já é um dos modelos que eu preciso ter ele pronto aqui. Assim. Como se diz. Até foge. Pronto. Arrematei aqui o fio. Vou cortar. Mais cheinho, tá, gente? É isso que eu quero dizer. Mais cheinho. Eu tô precisando de fazer esses laços. Então, eu tô aproveitando os vídeos pra já estar confeccionando com vocês. Ó, ficando aqui assim. Às vezes uma pontinha pode sair, mas a outra é normal. Aqui, ó. Você faz isso, mas ficou tudo certinho. Dobra. Aqui assim. E pode fazer aqui, ó. A pontinha. Pronto. Sela. E prontinho, pessoal. Olha só que lindo que fica. Agora, eu vou já unir. Deixa eu ver aqui, ó. Já vou colocar na minha base. No biquinho de pato. Centralizo aqui ele. Esse é o tamanho ideal. Essa base pra esse laço. Com o bico de pato aqui, pessoal, já encapado. Seis centímetros ele tem, certo? Eu vou fazer aqui até o finalzinho com vocês. Aqui eu centralizo e pressiono até fixar muito bem. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Vou abrir. Ele fica muito lindo e perfeito. Aqui, ó. Já vou arrumando, tá? Aqui a lateral. Podem ver, ó. Fica tudo muito lindo. Aqui em cima eu vou pôr um pinguinho só da cola. Porque uni com cola. Então, eu faço isso. E pressiono aqui, tá? E vamos fazer aqui duas voltinhas. Esse é um dos laços que eu acho lindíssimo. De laçarotes, assim que eu faço. Eu gosto muito. Eu vou fazer mais alguns desse pra... A quantidade que eu preciso. Só vou colar aqui essa manta de... Essa manta aqui muito linda, tá? Com a cola T6000 e volto já com vocês. As laterais dele ficando desta forma. Olha só que lindo, tá? Aqui atrás. Tudo bem certinho. Olha só que perfeito que fica esse laço, gente. Colou aqui. Tô só aguardando secar mais direitinho. Atrás ficando aqui assim. Como vocês podem ver, ele mede 12 centímetros de acordo com a base. O laço de cima, ele é de acordo com o laço de baixo. O laço base, tá? E foi isso, gente. Materiais, vocês encontram no site Estilo Fita Charmed. Eu vou deixar o link na descrição pra você adquirir os seus. Arruma aqui o seu lacinho, que o laço é arrumação, tá bem? É isso. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau pra vocês.